Vamos conhecer agora o Mercado Livre de Energia. Entenda uma fatura. Para maiores informações, entre em contato pelo WhatsApp 11997885008 ou pode enviar um e-mail para contato.com.br Bom, então vamos lá. Eu estou aqui com uma fatura de um cliente, tá? E aí nessa fatura o cliente ele é Grupo A, ok? Ele é Grupo A. E hoje ele tem um gasto mensal de R$36.358,53. Essa conta é uma conta recente, tá? E aí o que acontece? Nós fizemos uma análise nessa conta nos últimos seis meses, tá? Então, desses últimos seis meses, deu uma média de gastos na conta dele de R$32.539,57, tá? Se ele hoje fizer uma migração para o nosso sistema, tá? Nós iremos dar para ele um valor mensal de R$22.892,75. Isso representa uma economia mensal de R$9.646,82. Então, o que acontece? Esse valor aqui, R$9.646,82, é um valor fixo, tá? Independente se a bandeira estiver verde ou vermelha, ele sempre vai pagar o quê? Um valor fixo de uma taxa que ele contratou. Então, nós fizemos aqui agora um comparativo, por exemplo, na bandeira verde, vamos supor que a economia do Brasil está na bandeira verde. Então, se na bandeira verde ele tiver feito a contratação, ele hoje teria uma economia de R$115.000,761,86. Isso no ano de 2024. Agora, se a nossa bandeira de energia elétrica ficar vermelha, a economia que ele vai ter será de R$199.014,00, tá? O que acontece? O valor que ele paga é um valor fixo. Se nós fizermos aqui uma projeção para 4 anos, ó, em 4 anos, se continuarmos 4 anos com bandeira verde, ele vai ter uma economia de R$372.754,83. E, se for uma bandeira vermelha, ele terá uma economia de R$705.000,00, tá? Então, o que nós fizemos? Nós pegamos aí, a empresa gasta anualmente R$32.539,00, nós colocamos em 12 meses, 12 meses, ele gasta R$390.472,00, tá? E aí nós fizemos aqui uma projeção anual também, R$390.474,83,00. Na bandeira vermelha, R$473.000,00, ele terá um gasto com a nossa empresa de R$274.000,00, tá? Então, aqui representa R$390.000,00 menos R$274.000,00, corresponde a R$115.000,00 por ano, né, de economia. Em quatro anos, ele terá um gasto de R$1.561.899,00, e com a gente, ele terá um gasto de R$1.189.000,00. É muito dinheiro, tá bom? Espero que tenham entendido, né? Se somarmos aí os quatro anos, ele terá uma economia de R$372.000,00, né? Somando aí R$1.561.000,00 menos R$1.189.000,00. Em quatro anos, ele vai ter R$372.000,00 de economia. Tá bom, gente? Valeu, um abraço.